Rapaz, o Senhor, meus irmãos, hoje é uma sexta-feira, que Deus venha abençoar teu dia hoje, que Deus venha entregar bênção e a vitória, não fica triste não, fala pra Deus, abre tua boca, ora a Deus, conversa com Deus, mais coisa Deus fará na tua vida, olha aí ó, como Deus me libertou, pode libertar seu filho, a sua filha, seu marido, a sua mulher, só basta o que Deus quer de nós, abre sua boca e fala com Deus, o que você disse nessa sexta-feira aí mãe? Oi? Oh, eu digo assim, creia no Senhor, que o Senhor tudo fará, se hoje ele está assim, é porque o joelho foi ali ó, foi pro foco, muitas vezes chorei mãe, mas a minha vitória foi maior, tá entendendo? A vitória da gente é grande, quando a gente oramos, quando nós buscamos, e nós vemos o resultado, não abandone o seu filho, permaneça com ele, creia no Senhor que o Senhor vai salvar toda a sua família, e você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Fique com Deus. Aí ó, essa é uma palavra da minha mãe, como falou aí ó, nunca se pare de orar pro seu filho, e também nunca deixa ninguém jogar praga no seu filho, assim que ela falar, fica na paz do Senhor Jesus.